E aí minha gente, aqui é a Lidia Lou e você está na Clique Saúde. Antes de mais nada, se inscreve no canal, curte e comenta esse vídeo que eu tenho certeza que você vai amar. E roda a vinheta aí, DJ! E hoje eu vim falar pra vocês da central multimídia da HTEC, HT8020 TV. Que inclusive, já fiz outros vídeos também da HTEC, que está no card aqui em cima, se você quiser dar uma olhadinha, só clica lá. Como vocês podem ver, o designer dele está bem moderno, né? As teclas aqui todas coloridas. Temos aqui a entrada para o SD, entrada para cartão de memória, entrada aqui de cartão de memória também para GPS. E temos também aqui a entrada do DVD. Aqui na área de trabalho nós temos alguns atalhos, né? De funções aqui. Para poder entrar nos aplicativos, nós vamos clicar aqui no botãozinho do meio, né? Como se fosse um celular. E aqui nós temos todos os aplicativos, né? Temos aqui também o YouTube, que já está instalado. Temos também o Play Store, para você poder instalar qualquer outro aplicativo que você queira. Então ele está bem completinho. E aqui também, em cima, temos para colocar o Wi-Fi, né? Temos aqui a opção do Wi-Fi. Está bem completo. Ele tem espelhamento de celular Android, tem rádio AM e FM, equalizador com 4 ajustes pré-definidos, a potência dele é 60 watts por canal, tem controle remoto, entrada de câmera de ré, tela de 6.95 polegadas, TV digital integrada e Android 9.0, memória interna 16 GB e memória RAM 1 GB, resolução de imagem 1024 x 600, entrada para câmera frontal e 7 opções de cores no painel e saída de subwoofer. Ah, esqueci de falar, ainda tem Bluetooth, que você pode fazer ligações à viva voz no seu carro, ou também ouvir as suas músicas, né? As melhores músicas. Essa é a parte traseira, né? E eu vou mostrar para vocês só as principais conexões que a gente tem aqui. Aqui são dois pares de saída RCA, né? Esse amarelinho é a entrada da câmera frontal. Esses dois amarelinhos aqui são saída de vídeo, né? Que você pode conectar o encosto de cabeça ou qualquer outro conector de tela. Esse outro amarelinho aqui de baixo é a entrada de câmera de ré. E esse outro do lado é a entrada de vídeo. E aqui do lado nós temos um par de entrada de áudio. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida ou quiser conversar com a gente, é só entrar em algumas das nossas redes sociais. E claro, entre já na nossa loja, que lá nós temos mais de 5 mil produtos. É sensacional! E é isso! Clique e salte! Lifestyle Automotivo é aqui! Tchau! Obrigado.